Música Soldados, peças de artilharia e tanques desfilaram diante do líder norte-coreano Kim Jong-un no centro de Pyongyang neste domingo. O desfile militar celebrou 70 anos da Coreia do Norte, mas os únicos mísseis mostrados foram de curto alcance. O governo evitou exibir os mísseis balísticos intercontinentais, que foram o motivo de sanções internacionais. Na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump celebrou a ausência de mísseis nucleares no desfile militar norte-coreano. O republicano disse que foi uma mensagem forte, agradeceu a Kim e disse que nada melhor do que um bom diálogo entre duas pessoas que se apreciam mutuamente. No dia 12 de junho, Trump e Kim Jong-un fizeram uma reunião histórica com o objetivo de promover o desarmamento nuclear da Coreia do Norte. Mas a relação entre os dois países parecia congelada desde que Trump suspendeu uma viagem do secretário de Estado americano Mike Pompeo a Pyongyang no fim de agosto pela falta de progresso no desarmamento nuclear do país asiático.